Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz pra trocar o seu nome, o seu nick, o seu apelido aí no jogo multiversos, tá? O que que você vai fazer então? Você vai vir aqui no Google e vai digitar aqui, ó, Warner Bros Games E vai entrar aqui no site warnerbrosgames.com Você entra nesse site e aqui você vai ter que fazer login Você vai colocar o seu e-mail, tá? Se você joga na Steam, provavelmente vai ser esse e-mail que você vai ter que colocar Então você coloca aqui, vai mandar um código lá pro seu e-mail, você coloca o código e confirma E aí você vai estar logado aqui no site Depois você vai clicar aqui então e vai clicar em Account Settings Vai abrir esta página aqui, tá? E aqui tem o seu nome de exibição Que é o nome que aparece dentro do jogo quando você tá jogando Você vai clicar aqui nesse lápis e vai colocar um novo nome Que você pode apagar e escrever um novo nome Só que esse nome não pode já ter alguém usando, tá? Que você tem que ser um nome único E você só pode mudar uma vez a cada 30 dias Então você vai mudar aqui Tenha em mente que você vai poder só mudar de novo depois de outros 30 dias Beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve Até mais E aí E aí E aí E aí